Galera, estou aqui de volta com vocês, finalmente depois de muito tempo para apresentar aquele nosso sorteio. Vou explicar, algumas pessoas sabem, outras não, mas vou explicar porque já demora mesmo, queria ser no sábado, mas acabou ficando aqui no final do domingo. Foi por conta do meu computador antigo, que meio que deu problema, eu geralmente sempre deixo o computador ligado para dar o save de umas 4 da manhã, entendeu? Eu sei para dar um save, às vezes eu boto automático, mas eu geralmente gosto de dar pessoalmente o save, porque assim, eu olho como está o movimento, olho como está as coisas do servidor, entendeu? Vejo se tem algum misericórdia divulgando, aí dou uma olhadinha na página, aquela olhadinha final, né? Aí o que aconteceu, meio que eu peguei no sábado e não deu para me dar o save, não deu para me fazer nada, nem sorteio, não peguei no sábado bem cedo mesmo, gente. E acabei que fiz nada. E o que aconteceu, acordei o meu computador desligado, misteriosamente desligado, tentei ligar e não ligou. Tinha dado uns curtos, sabe? Meio que nos cabos da fonte, que ia da fonte para o HD, do HD para a placa mãe, e estava dando uns curtos. E o que causou os curtos, na verdade, foi o HD, não estava nem fazendo nem ligar o computador. Então, o HD estava com as coisas, que era para a nossa TT, nosso update, né? 0.6, e por isso que ele foi prolongado, nosso update. Mas isso aí não significa que eu tenha perdido. Eu mandei para uma restauradora, eles cobraram 50 reais para restaurar os arquivos, né? Não HD, que o HD parece que não tem mais jeito. Se tiver jeito, ele vai ficar muito lento, não sei como é direito, mas não vou mal usar ele. Então, vai vir um novo HD, para mim, provavelmente já com as coisas, eu paguei barato mesmo. Então, quando chegar, eu irei dar início a nossa atualização, né? Mas, voltando ao foco aqui, finalmente vou começar agora o nosso sorteio. Já estou com as coisas aqui em ordem, vai ser esse, depois esse, 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 e esse, né? Está tudo aqui na ordem, todo mundo está em gostosura aqui para o nosso update, né? Então, vamos começar, lembrando que quem vê essa vocação aqui não vai poder usar. Estou clicando aqui, não adianta nada não, porque eu não vou virar a vocação, né? Eu não vou virar a vocação, e por que não vai virar? Porque só vai funcionar após a atualização. Então, você também já pode deixar guardadinho nessa dpzinha ali, ó. Está gostoso, né? Vamos ver. Já estou aqui também, já acabei de dar aquele like gostoso, né? Acabei de dar para a gente começar o nosso sorteio. Lembrando, gente, que como eu falei, não sei se vocês disseram, porque o vídeo é nove minutos, né? Fica grande, mas eu avisei que não pode. Editado. Esse, you crazy aqui, infelizmente, Felipe Camilo, você não vai participar, porque você editou o comentário. E sabe como é? Comentários editados, não valem. É mais fácil você deletar ele e refazer o novo, mas não edita, ok? Porque ele já vai logo aqui, todo errado, ó. Ele aqui é de cinco horas, isso aqui é de dois minutos, nossa, nove horas, entendeu? Então, saiu todo bugado. Então, fica a dica. Não edita, cara. Não edita. Ok? Desculpa mesmo, mas... Não sei se está desatificado. Vou ver mais aqui se tem mais algum aqui editado. Não sei se está desatificado, mas para não atrapalhar, entendeu? Continuando, gente. Tem uma interrupção aqui, vamos lá. Nada editado, nada editado. O cara já falou, ele disse que se editar é desclassificado, melhor arrumar aí, mano. É, você não arrumou, a não ser que você tenha feito outro, né? Mas não sei, né? Mas você editou. Não presteu atenção no vídeo. Editado, melhor das demos, também. Saiu. Caramba. É isso que dá, pô. O cara chega no negócio do sorteio, pô. Não assistiu o vídeo, você chega lá, pô. Bota o número e fica orando para ganhar. Ah, pô, aí veio, eita, pô. Eita, errei, errei, errei. Mesmo que tenha errado só o nome, não o número, mas editor. Então, já perde, né? Hum, Berserk também. Não, foi Berserk. É o Berserk editado. E acabou o texto primeiro dos Eduardo Zacarias. Salve para vocês, só porque foi o primeiro, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, começar. Lembrando que é por mais recente, ou seja, esse de 4 dias aqui, ó, esse aqui, ó, é os que tem mais recente, esse aqui foi o número 6. E apareceu o número 6 lá em cima, é esse carinha aqui que vai ganhar, porque ele postou o primeiro. Então, vamos começar. Vou começar de dois números. Sortear dois números de 1 a 100. 35,90. Primeira, vai ser o quê? Primeiro? Ah, é franguinho. Ah, duas bolsas de ouro. Vamos lá. 35, tem alguém com 35? Eita, que tem alguém com 35. E lá, sextou. Quem liguei? Minha sextou. Só vamos ver aqui se ele realmente existe. Sextou existe. 10 bolsas de ouro. Parabéns, mano. Sorteio. Vamos lá. Foi 35, qual foi o outro? Noventão. Dá até um coração aqui pra tua. Noventão. Noventão, tem outro aqui. Peraí, já achei isso aqui. Mas, peraí, 35 vou tirar o coração. Dou o coração depois. Senão, vai aí já saber. Noventão. E o próximo que ganhou é o... Jackura. Sei lá que porra é isso, né? Mas, vamos ver se ele existe. Tem que ver, porque tem gente que erra o nome, né? Existe o danado. O danado ganhou mais. Ganhou 10 bolsas de ouro. 10 bolsas de ouro. Vamos continuar com o sorteio. Mais dois números. Mais dois números. Tenta de novo. Mais dois números. 3 e 11. Vai ser agora o quê? Os pontinhos. 3 e 11. Vamos ver. 3, 3, 3. 23. 13, 34. 73. Uhum, uhum. 31, 30. 43. 37. 63. 38. 83. 53. 93. 13. 30. 36. 39. 37. 31. 33. 37. 13. Rapaz, tem muito repetido aqui. Tem muito repetido. Eu vi números repetidos já. 34, 32. 3. Achei um 3 aqui. Achei um 3. É, cara. Foi tu. Ambo. Lobo Mau. Vamos ver se você existe. Ambo existe. Vamos lá. Um. Card. Point. Foi o primeiro, né? Número 3. E o outro é 11. 11. Temos dois números 11. Esse aqui é de 4 dias. Esse aqui é de 4 dias. O mais recente é esse aqui. Orion entrou no... Ah, Donkey Hunter. Você colocou o número repetido, macho. Que pena, né? Que pena, né? Pela ordem, esse aqui foi o primeiro, né? Vamos ver só se tem mais algum, né? É, só tem esses dois mesmo. Então, coitou aqui. Se você não existir, aí era do outro, né? Mas provavelmente é difícil demais do cara. O cara... Tem um tempo aqui. Tá vendo? Ganhou. Olha o nome do cara. Olha o tamanho do nome do cara. Só pra atrapalhar aqui. Pra deixar tudo desorganizado. Link Card Point. Vamos ver o próximo. Tem que tá de novo. Dois números. 46, 86. 46. 46. Já temos um aqui. Só tem um dele, né? Rukia Isshiri. Isshiri? Sei lá que porra é esse nome. Rukia Isshiri existe. Um Card Point. E vamos ver o nome do próximo. É, 86. Baiano. Baiano ganhou. Vamos ver se esse Baiano aqui existe, né? Baianinho. Baiano. Ganhou. Um Card Point. Já fosse quatro Card Points. Agora... A vocação. Gingel. Depois Biakua. Depois Yoruichi, né? Vamos lá. Vamos lá. O Gingel. Esse é... Um número. Um número. Dezenove. Ah, o cara botou cento e noventa e nove. Ai, cara. Sei não. Cento e doze. É caso. Se não tivesse número sobrando, mano. Se não tivesse número sobrando. Até o cem. Aí vocês poderiam botar mais de cem, mano. Mas, meu Deus do céu. Meu Deus. Olha o outro. Tanto número sobrando, velho. Tanto número sobrando. Ai, ai, senão. Sendo que é tanto... Olha. Cento e sessenta e três comentários. Com a minha, viu? Com a minha. Ou seja, sessenta e nove curtidas. Muita gente aqui... Não é inscrito. Sei lá que porra. Ou só falaram mesmo, entendeu? Mas... Meu Deus. Vai fazer o quê, né? A próxima vai ter que fazer até cento e cinquenta. Vai ter aqui. É, eu dei um ctrl f. É, eu dei um ctrl f sem querer. E um edit. Vamos ver o biakui agora. Vou botar aqui. Vamos lá. Tem que ter novo. O número de uma cem. Dez e sete. Dez e sete. É o guardião. Tem real guardião. Cadê? Biakui. Bocatio. E... Mais uma vez. Nossa Yoruishi. Vai ser para... 44. Tem dois 44. Tem tu. E tu. Tu. De quatro dias atrás. Tu de quatro dias atrás. Mas... 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 Tu foi primeiro, cara. Dez Hitsugai foi primeiro. Gasfega. Gasfega, sei lá. Que porra. Mas tu foi primeiro, cara. Então... Sorteio finalizado, gente. Ganhou... A Yoruichi. Bocatio. O vídeo vai ficando por aqui, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Quem foi inscrito no canal, né? Fique esperando pelo sorteio de um cara inscrito. Que vai ser... Uma... Vai ser uma gostosura. Vai ser o dobro disso aqui, velho. Vai ser o dobro disso aqui. Só que, pelo amor de Deus. Não editem, entendeu? Venham logo se os números estão todos feitos, entendeu? E o de um cara inscrito vai ser até o número 150. Tá? Ok? Nem mais nem menos, mano. Nem mais nem menos. Infelizmente, se bater 150 comentários com o número tudo certinho, entendeu? E não tiver espaço, infelizmente, você chegou tarde demais, né? Mas... Como eu disse, agora teve número sobrando. E... É isso, velho. Valeu, gente. Falou. Dá um monte. Gostou, gente. Tô miserável. Dá um monte. Dá um monte. Então, valeu. Falou, gente. Curta e compartilha com os amigos. Se você ganhou, parabéns. Se você não ganhou, boa sorte na próxima. Se seu amigo ganhou, vai lá pedir e abusar ele. Que vai chegar na sua conta. Talvez hoje ou amanhã já chegue as coisas, viu? Então, valeu. Falou e fui. Tchau, tchau. 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 E aí